E aí pessoal, beleza? Invasor aqui na área e hoje eu vou mostrar pra vocês um local pra farmar madeira e evoluir o seu nível de habilidade de extração de madeira. Tu vê que eu tô aqui no nível 101 e eu vou começar a fazer isso agora e mostrar pra vocês. É muito XP, é muito roubado. Então eu vou mostrar aonde que é o local. Você vem aqui em Bosque Reluzente, tá? E aí tem um TP aqui embaixo. Se você ainda não pegou esse TP, eu sugiro que você vá andando a pé até ali. É aqui embaixo, perto do lago Genevieve. Desce um pouquinho, tem um marco aqui, você pega esse marco e aí você vem andando um pouquinho aqui pra baixo até aqui. Aqui é o ponto aonde a gente vai começar a farmar essa madeira e é um bug do jogo, é um negócio especial que você vai farmar lá muito XP de madeira, muito rápido. Então eu vou dar um TP pra lá e aí vou caminhando até lá pra gente fazer esse bug aí. Bom, aqui é o local do marco. Você vê que tem bastante gente que vem aqui fazer isso, porque você olha aqui embaixo e já percebe os acampamentos aqui. Então eu vou pegar um acampamentinho aqui e fazer o meu acampamento na verdade. Eu fiz o meu acampamento aqui, não vou usar o deles porque se ele abandonar o acampamento eu fico sem acampamento. Aqui é o local, você vê nessa entrada aqui, aonde que a gente vai? A gente vai entrar e vai virar à esquerda e aqui é onde é o roubado pra pegar a habilidade de madeira, tá? Então eu vou caminhando até ali. Lembrando que aqui os mobs são level 32, 31, então não é legal você vir aqui pra armar se você estiver abaixo do level 30, porque vai ser mais difícil. E esses mobs aqui, eles tomam mais dano de fogo. Então o cajado de fogo aqui é bastante dano, não vou ter problema de matar ninguém aqui. Aí você entrando aqui, você já vê esse lobo da terra de arvoredo de bronze. Ele é bem fácil de matar. Eu vou deixar ele vir mais pra perto pra eu não precisar correr atrás dele. E olha só. Esse lobo, ele é especial. Você não vai esquinar ele com a sua faquinha, você vai usar o machado. E aí, como ele é um mob especial, ele vai te dar 828 de extração de madeira. Vai te dar urdeira e vai te dar essa quinta. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês o item. E vai te dar essa quinta essência vital, tá? É uma essência rara, é difícil de encontrar. E por enquanto é um bug que tá acontecendo, que tá dropando esse item. O ideal é você jogar ele fora, tá? E depois você pega alguns. Não abuse desse bug, senão pode ser que você seja banido. Porque essa quinta essência é um bug que tá acontecendo. E já foi dito em outros canais, em outros locais, que pode acontecer de você ser banido se você abusar desse bug. Ó, o mob já nasceu ali de novo. Eu já vou matar ele aqui. E é super fácil de fazer isso aqui, ó. Você vem e na o lobo de novo, com o seu machado. E aí vai te dar muito XP de madeira. Você vê que eu tava 101, já tô 102. E aqui, ó, já foi na metade do 102. 828 de habilidade de madeira. Se você quiser ficar mais tranquilo, você pode ficar aqui, que logo ele já nasce. Senão você vai vindo aqui pra frente. Aqui é o local onde tem bastante mob. Ó, aqui você vê que tem um aqui na minha esquerda e tem um aqui na minha direita. Então, eu venho pegar esse aqui da esquerda. Ele é bem fraco. Eu mato ele com um hit só. Eu pego ele aqui, vou esquinando ele aqui tranquilamente, tá? E aí, eu vou lá pro outro lado pra fazer a mesma coisa com o outro. E quando eu terminar lá, esse aqui de trás já vai ter nascido novamente. Então, você consegue ficar fazendo isso o tempo inteiro. Então, eu venho aqui no outro lobo. Ele é muito rápido de matar, se você tiver o dano de fogo. E aí, enquanto eu esfolo ele aqui e pego a madeira, né? A urdeira e a habilidade. Quando eu termino, o outro lobo já vai tá spawnando do outro lado. Ó, eu nem cheguei aqui, ele já spawnou. Então, é muito roubado, muito fácil e muito rápido de fazer. Eu vou upar aqui a minha habilidade e volto pra mostrar pra vocês quanto que eu consegui upar e em quanto tempo. Bom, eu fiquei mais ou menos uma hora fazendo isso, tá? E olha pra que level que eu cheguei em uma hora fazendo esse bug aqui. Level 121 de extração de madeira. Ou seja, eu upei 20 levels em apenas uma hora. Olha que massa. Isso é uma dica muito legal pra você fazer aqui em Bosque Reluzente. Pra upar bem rápido o seu nível de extração de madeira. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar ali em gostei. que ajuda demais o canal e se inscreva no canal pra receber as notificações dos próximos vídeos sobre New World. Tem bastante conteúdo legal de games aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até o final. Um grande abraço e um bom jogo pra vocês.